Salve, salve, galerinha! Vocês estão bão? Seguinte, estou aqui na área hoje. Eu tenho o propósito de tentar começar a resolver o problema de mapeamento no braço da guitarra, que é um mal que muitos guitarristas sofrem. Isso faz com que o cara demore muito tempo para conseguir improvisar, muito tempo para ele tirar uma música, demorar para associar algumas coisas, algumas técnicas, alguns tipos de fraseados. E a minha ideia hoje é tentar te dar uma luz, tentar te dar um insight para você poder resolver esse problema de uma forma bem objetiva. Provavelmente, tu já ouviu falar de uma parada chamada escala pentatônica, né? Ai, mas cara, pentatônica é tão chato! Esses caras pentatônicos aí, tipo, slash, yang, yang e tal, não sei o quê, os caras só tocam pentatônica. Vai um passinho de cada vez? Entende que, tipo, cara, para você absorver uma grande quantidade de conteúdo, você começa com um pouquinho de conteúdo e no dia seguinte você absorve um pouco mais, depois um pouco mais, depois um pouco mais. Então, o que acontece? Com a nossa queridinha amiga pentatônica e uma parada chamada sistema CAGED, ou sistema 5, C-A-G-E-D, dó, lá, sol, mi, ré. Com esses dois sisteminhas aqui, ó, a gente consegue interligar tudo e você tocar um monte de coisas no braço inteiro. Então, hoje eu quero esclarecer essa parada para você. Para ao longo do passar do tempo aí, a gente vai deixando as coisas um pouquinho mais complicadas. E se você está gostando desse conteúdo que eu estou fazendo aqui para o YouTube, deixa um comentário, deixa um like, deixa um dislike se você não gostar, comenta aí alguma sugestão de algum vídeo, que pode ser o seu pedido, pode ser o próximo a ser atendido. Então, é o seguinte, chega de falatório e vamos para cima dessa bagaça. Sistema CAGED. Vamos começar a pensar no básico, tá? Eu vou trabalhar aqui com uma progressão que ela está em dó maior. A gente tem dó, sol, lá menor e fá. A progressão é exatamente essa daqui. Lá menor, fá. E você que já deve tocar um pouquinho, provavelmente você já ouviu falar, pô, se a música está em dó maior, usa a penta aqui de lá menor. Hoje eu não vou te ensinar a tocar com a penta, a você ser musical. Eu vou te ensinar a mapear, beleza? Então, o que acontece? Essa penta aqui, que todo mundo já sabe, que é 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Ela é o que a gente chama de desenho 1. Lá, dó, ré, mi, sol. Lá, dó, ré, mi, sol. Lá, dó. Você consegue enxergar a escala dentro do acorde lá menor. Só que você também enxerga a forma do acorde de sol aqui na ponta da penta. Do mesmo jeito que quando a galera fala assim, pô, a música está em sol maior. Ah, então você começa a fazer a penta em mi menor. Imagina, sei lá, que você está tocando a Knock on Heaven's Door do Guns, ó. Você vai tocar a pentatônica de mi menor, né? Só que ela resolve no sol. Se você tocar isso aqui dentro, ó, sem desfazer esse acorde. Você vê esse acorde e esse e a escala no meio dos dois. Só que isso pensando em mi menor. Se eu for fazer isso pensando em lá menor, lá menor está aqui na 5 e o dó vai estar aqui na frente na 8, na forma do sol, ó. É meio ruim de fazer isso, né? Mas aqui a gente já viu a primeira forma de acorde, ó, pensando no kagede e pensando na forma do sol. Só que seria um dó na forma do sol. E o lá menor, ele está na forma do mi, ó. É como se você só arrastasse a pestana. Mi menor. Fá, esterno menor. Sol menor. Lá menor. E o dó, ele está na forma do sol. Sacou? Então, se você conseguiu interligar esses dois desenhos de penta, esses dois formatos de acorde, com as tônicas acontecendo aqui na sexta corda, no misão, você já resolveu um problema de mapeamento. Você conseguiu associar dois acordes e ver uma escala no meio deles. Tá, Gabriel, mas e agora? Se esse dó, ele está aqui na corda lá? Aí, isso aqui vai gerar para a gente o que eu chamo de quarto desenho da escala pentatônica. E eu já vou explicar para vocês. Sempre que você vê o acorde acontecendo aqui na corda lá, e você tem o menor e o maior, os relativos ali, ó, porque eles têm um monte de nota em comum. Imagina aqui, ó, dó, mi, sol. Se eu tirar o dó e colocar o baixo no lá, você tem o lá menor sete. São as mesmas notas, ó. Dó, mi, sol, dó. Lá, mi, sol, dó. Então, diga-se de passagem, dentro da tétrade de lá menor sete, você tem a tríade de dó maior. Por isso que eles são relativos. Sacou? Então, o que acontece? Se os baixos estão na quinta corda, ou seja, na corda lá, você vai ter o equivalente ao quarto desenho da penta. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. A quarta nota da penta é o mi. Olha aqui, ó. Se eu começar a tocar aqui, ó. Lá, dó, ré, mi, sol. Daí você tem lá, dó, ré, mi, sol. E aí, como o mizinho é igual ao mizão, é a mesma coisa. Então, a digitação dessa escala vai ficar aqui, ó. E o importante é tu conseguir ver essa escala dentro desses dois acordes. E o que vai dar o som pra essa escala é sempre o acorde que tá por trás, ou começando, ou resolvendo, ó. Nesse caso, a mesma escala soou como lá menor. Agora ela soou como dó. Entendeu? São as mesmas notas que estão aqui dentro, só que o acorde que tá por trás que vai dar o som da escala. Beleza? Então, aqui nesse primeiro bloco você tem, ó. Dó, sol, lá menor e o fá, que ele já tá na forma do mi, ó. Agora, vamos avançar pro próximo bloco, ó. Eu vou fazer agora o dó na forma do lá. Imagina esse lá. Arrasta a pestana. Lá, si, dó. Eu vou fazer ele com uma pestaninha aqui, ó. Porque meus dedos são meio gordinhos e eu me atrapalho muito pra tocar essa digitação. Meus dedos se prendem um no outro pra fazer essa digitação aqui com três dedos. Então, eu acabo preferindo omitir a misinha e ter um som mais limpo aqui, ó. Então, a gente tem dó, o sol na forma do mi, igualzinho o fá, né. Agora, eu vou ter um lá menor. Só que esse lá menor, pra eu manter a região dele tocando aqui, eu vou fazer ele assim, ó. Toco o dó maior, substituo o baixo do dó pro lá. Você também pode fazer com uma pestana. E aí, o fá, ele tá onde, ó? Ré, mi, fá. Então, a progressão de acordes, ela vai ficar dessa forma. Dó na forma do lá. Sol na forma do mi. O lá menor, eu vou dizer que ele está na forma do sol menor, ó. Só que esse acorde girado é um lá menor sete, ó. Se você prestar bem atenção, ó. Sol maior, ele ia ficar muito ruim pra você jogar a terça menor aqui, ó. Ele ia ficar muito ruim pra você jogar essa terça aqui. A digitação ia ficar muito ruim. Então, pra você fazer o lá menor, você ia ter que colocar uma pestana aqui, fazer essa forma. Pra facilitar a vida, você vai fazer esse lá menor sete. Então, vai ficar dó. Sol. Lá menor na forma do sol menor. E o fá na forma do ré maior. Aqui, ó. Se você reparar bem, nessa região, a gente tá... 1, 2, 3, 4, 5. Lá, dó, ré, mi, sol. Isso aqui, pra gente, foi gerado, ó. O quinto desenho da escala pentatônica, ó. Que começa pelo sol. Então, você tem, ó. E aquele velho lance. Quem vai determinar o som da escala é o acorde que tá por trás. Beleza? Então, a gente tem dó na forma do lá, sol na forma do mi, lá menor na forma do sol menor, e fá na forma do ré. Próximo bloco, ó. Você já sabe que aqui tem o lá menor, e aqui, ó. A gente vai ter o dó na forma do sol. Então, a gente vai fazer dó. Aonde que eu tenho um sol aqui, ó. Mais prático. O sol na forma do ré. O lá menor tá aqui mesmo. E o fá eu vou fazer na forma do dó. Então, a gente tem dó, sol, lá menor na forma do mi menor, e o fá na forma do dó. E aí, por último, resolve com o acorde. E a escala a gente já viu aqui dentro. Beleza? Próximo bloco. Então, a gente fez, ó, primeiro desenho, começando pelo lá. A gente fez o quarto desenho, que começou pelo mi. E a gente fez o quinto desenho, que começou pelo sol, ó. E o primeiro desenho começou pelo lá. Agora, a gente vai fazer o segundo desenho da penta, que ele vai começar pelo dó. Então, esse desenho vai ficar como aqui, ó. Ele vai ficar oito, dez. Sete, dez. Sete, dez. A gente tem sete, nove. Oito, dez. Oito, dez. E a gente vai ter o dó aqui no formato do mi, ó. Dó. O sol vai estar no formato do dó. O lá menor, ele vai estar aqui na forma do ré menor, ó. Se fosse lá maior, lá menor. E o fá vai estar na forma do lá. Recapitulando, ó. Dó. Sol na forma do dó. Lá menor na forma do ré. E o fá na forma do lá. Enxerga a escala dentro do acorde, ó. E resolve no acorde, porque você já fica mapeado das notas de resolução. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de resolução possíveis aqui dentro desse fraseado. Beleza? Então agora a gente vai pro terceiro desenho da penta. E pra última posição aqui do cajede, ó. A primeira. Primeira posição do cajede, ó. Dó, sol, lá menor, fá. Segunda posição do cajede, ó. Dó, sol, lá menor e fá. Terceira posição do cajede. Dó, sol, lá menor e o fá na forma do dó. Quarta posição do cajede. A gente tem dó, sol, lá menor, fá. E pra concluir, a gente tem aqui, ó. Dó na forma do ré. Sol na forma do lá. Lá menor vai ser tipo um dó menor. Olha aqui, ó. Dó maior. Se ele fosse menor, eu ia ter que trazer essas duas notas pra aqui e pra trás, ó. Vai vir pra cá. E aí a digitação ia ficar muito ruim. Então, ó, tanto pra forma do sol menor, a gente vai usar o acorde menor 7. E pra forma do dó menor, a gente vai usar o acorde menor 7 também, ó. Lá, dó, sol, que ele é a sétima menor do lá. E o dó aqui, é como se você fizesse um power chord e adicionasse o baixo aqui na corda lá. Mesmo acorde, ó. Lá menor 7. Lá menor 7, beleza? Então, recapitulando, ó. Dó. Sol na forma do lá. Dó na forma do ré. Sol na forma do lá. Aí a gente tem o lá menor na forma do dó menor. E o fá vai ficar na forma do sol. Resolvendo aqui no dó na forma do ré. Beleza? E qual a escala pentatônica que a gente tem aqui? A gente tem, ó. Primeiro, segundo, o terceiro desenho da penta. Que é esse aqui, ó. 10, 12. 10, 12. 10, 12. 9, 12. 10, 13. 10, 12. E resolve no acorde. Isso que é o mais importante. Então, recapitulando. Primeiro desenho do cajede. Vai ser equivalente ao quarto desenho da penta. Dó, sol, lá menor e fá. Quarto desenho da penta. Segundo a posição do cajede. Vai estar aqui, ó. Dó, sol, lá menor e fá. E a gente vai ter o quinto desenho da penta. Daí, pro primeiro desenho da penta, que vai estar começando por lá menor, ó. A gente vai ter o equivalente à terceira posição do cajede, ó. Você tem aqui, ó. Dó na forma de sol. O sol vai estar na forma de ré. O lá menor na forma de mi. E o fá na forma de dó. Quarta posição do cajede, ó. Agora a gente tem dó na forma de mi. Sol na forma de dó. O lá menor na forma de ré menor. E o fá na forma de lá. E a gente vai ter o segundo desenho da penta. E por último, a gente vai ter o dó na forma de ré. O sol na forma de lá. O lá menor na forma de dó menor. E o fá na forma de sol. Que vai ser referente ao terceiro desenho da penta. E pronto. Mapeamos o braço. Porque aqui da casa doze pra frente é tudo repetição. Dó, sol, lá menor e fá. Sacou? Só que pra quem tem uns dedos de gorila que nem eu aí fica difícil, né? Ficar montando acorde aqui. Mas o importante é você conseguir enxergar. Beleza? Galera, essas dicas aqui, ó. São muito importantes, muito valiosas. Não se prenda na tonalidade, cara. Estuda o caged em todas as tonalidades possíveis. Se mapeia no braço. Isso aqui vai te trazer fluência, cara. Beleza? Se você gostou dessas dicas aí, deixa um like, deixa um dislike, deixa um comentário. Pra quem estiver interessado em aulas de guitarra, meu contato tá aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Essas imagens que apareceram aqui no vídeo eu vou deixar na descrição aqui embaixo também. Pra você poder baixar. E é isso, pessoal. Bons estudos. Se divirtam. Quem quiser me seguir nas redes sociais, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. E acho que é isso. Valeu! Tchau! Tchau!